E não vai mais para o Gustavo, até os 8 anos de certeza, seja bem-vindo para mais um vídeo. Estás a ver aquele teu amigo que tem 14 iPhones? Normalmente eles são assim. Ah, já tinha te falado disso. Já, já falava mais disso. Já, já. E essa parte é o quê? Então, peraí, a gente trabalha essa diplomática. Não, isso é minha, por certo. Porque eu já estou, nesse momento, estou aqui com 14 Tufones. Hã? 14 Tufones, 14 iPhones. Alguém perdeu os Tufones? Não, são meus. Teus? 14? Sim, não. Acredito. O Coisa quer apostar comigo, o Daniel? Não, não. Vai perder quanto? Não há divisas, não aporte. Vai perder quanto? Eu estou apostar em nome do realizador. Não. Vou sentar aí no programa, aí no meu tom, no tua cadeira, por um dia. 7 Fon T. 7 Fon, não? Ninguém vai estar aqui fazer publicidade, o cartão não está nos adaptando o fone. Nós estamos a pagar. 7 Fon 7. 7 e 7 é que? Califórnia! Califórnia! muito sobre o assunto. Mas afinal, quem é o músico mais sexy de Angola? Desde que o músico Acioniga morreu, muitos têm lutado pelo título. Big Nelo, Adicude, C4 Pedro, muitos têm lutado, mas até agora ninguém se assumiu como tal. Recentemente o músico Faraó dos da Magical assumiu-se como o músico mais sexy de Angola. E eu tinha lá as minhas dúvidas, mas quando eu fui ver a foto, e a primeira coisa que eu disse foi, caçole, ele foi ao Zap News para falar sobre essa recente polêmica sobre ser ou não o mais sexy de Angola, e disse que aquilo não é photoshop. E ainda levantou para mostrar que não era photoshop, mas quando eu vi tudo aquilo, a única coisa que eu disse foi, caçole, isso é mesmo photoshop. Mas agora a pergunta que fica é, Faraó é ou não o músico mais sexy de Angola? Como sabe, pro angolano tudo é motivo de disputa, e bastou alguns músicos publicarem as suas fotos e já começaram a competir. Até C4 Pedro, coitado que não tem nada a ver com isso, já lhe meteram na competição como os mais sexy de Angola. Será que C4 Pedro também é o campeão mais sexy de Angola? Mas agora a pergunta que fica é, todos querem o título do Acioniga como o músico mais sexy de Angola, mas ninguém quer substituir o Ara por quê? Falaram em C4 Pedro, desde já tanto parabéns por ter vencido 3 prêmios no Afrima, e ele ainda está a concorrer para os IMAs. É necessário que nós todos ajudemos o C4 Pedro a vencer esse título, porque concorrer contra os Nigerianos não é coisa fácil. E eu sei que tem muita gente aqui, que ainda está a votar para os Nigerianos. Eu sei Ed Boy, você está a fazer isso. Então vamos lá ajudar o C4 Pedro a Rodrigo para conseguir trazer sua vitória para nós. Assiste a esse vídeo que está aqui, está muito fixo, está puidade, assiste, vai lá mesmo com o dedo e não esquece, cliquem todos os anúncios que passam aqui no canal. Cliquem todos! Bom pessoal, se foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, dá like, comenta, favoreço, mas fica bem se vocêune no outro vídeo. Fiquem bem porque eu passei! Ai, 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 ai